7 horas e 5 da manhã, eu tô saindo agora do meu trabalho e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como é ser um brasileiro e as suas rotinas trabalhando em uma fábrica aqui no Japão. Eu sou Ismael Cordeiro, pra quem ainda não me conhece, que sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora diretamente do Japão. Fala galera, beleza? Naquele naipe, como é que vocês estão? Tranquilidade? Quanto tempo, né? Estou consumido por aqui, eu me mudei já faz alguns meses aqui pro Japão e eu tô gravando agora exclusivamente, que poucas pessoas sabem como que é a rotina aqui no Japão. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, ativa o sino de notificação, deixa o likezão também pra fortalecer. O pessoal do Instagram já acompanha faz tempo que eu tô aqui, então se você não tá seguindo, tem muita coisa que eu já postei que eu tô aqui, mas se você quiser acompanhar só pelo YouTube, se inscreve que vai vir vídeo pancada aí, vai vir coisas bacanas, diferentes. Por mais que eu esteja em outro país, acaba sendo entediante a rotina, exatamente a rotina. Eu trabalho com horários alternados, então ou seja, trabalho durante o dia, trabalho durante a noite. E essa semana exclusivamente, eu tô à noite. E agora na parte da tarde, que é o horário que eu acabei de acordar, eu vou pra academia dar um treino, certo? Vocês vão conhecer um pouco da academia que eu treino aqui no Japão. Por conta de ser muito entediante, a minha estratégia foi começar a treinar. Por conta do quê, pessoal? Mesmo que seja um negócio muito cansativo pro corpo, acaba sendo uma estratégia muito boa pra poder ajudar psicologicamente. Você que tá pensando em vir pro Japão, esteja preparado, quanto fisicamente, quanto psicologicamente, principalmente. Se não, faz que nem eu, use essa estratégia aí. Então, tô indo pra academia agora e lá depois que eu sair, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, pessoal, acabei de chegar aqui agora na academia. Eu gosto de treinar nessa academia aqui, nessa Fit Easy, que é uma academia de rede aqui no Japão. É uma das academias que aceitou a gente como estrangeiro. Se vocês souberem algumas regras e algumas pessoas que não podem treinar em algumas academias aqui no Japão, comenta nos comentários da academia que eu vou trazer um vídeo específico pra vocês, mostrando a academia por dentro e também mostrando os detalhes pra vocês da academia aqui no Japão. E aí, a mulher hoje é rapidão, tô me atrasado. Seis horas, pessoal, acabei de chegar aí em casa, passei no mercado, peguei algumas coisas que eu tava precisando. Inclusive, esse sinal que tá tocando, pessoal, é o sinal das seis horas. Aqui no Japão, eles costumam tocar a meio-dia e seis horas. Tipo assim, uma tradição deles, né? Pelo menos aqui, aonde eu moro, no interior do Japão. Então acompanha aí, marcha, bora preparar que eu já tô atrasado. Daqui a pouco já tem que estar quase lá no ponto. Bom, a comida tá até saindo fumaça agora. Vou comer rapidão aqui. Eu gosto de me alimentar bem agora. E na primeira pausa, eu gosto de comer uma coisa mais leve. O gasto calórico aqui é muito alto, então eu tenho que saber o que você come pra se alimentar bem. A comidinha é esse plano básico aqui, que sempre funciona. Saladinha, né? Broto de feijão, arroz e a carne, que é a proteína que não pode faltar. Seis e quarenta e oito. Tô com a minha agora de poder ir pra fábrica. Hoje em dia tá chuvoso. Aqui tá bem iluminado, mas aqui no Japão é tudo muito escuro. O transporte chega daqui a pouco, porque eu vou de ônibus pra fábrica, né? Mais ou menos umas meia hora pra poder chegar lá. Tá um pouco fresco, não dá tão frio. Mas as ruas do Japão é bem assim, pessoal. É que o celular ajuda bastante com claridade baixa. E também o dia tá demorando pra escurecer, por conta que tá acabando o inverno e tá entrando a primavera. Mas bora então pro ponto, esperar o busão chegar. Poder ir pra fábrica trabalhar. Acabei de chegar aqui na fábrica aqui agora. Mais ou menos sete e meia. Acabei de pegar até um biscoitinho, né? Eu vou pra minha sala agora esperar um pouco o horário, porque o ônibus chega bem mais cedo. E lá eu vou esperar mais ou menos umas meia hora, vinte e cinco minutos, que é a área que a gente começa a trabalhar. Então, nessa salinha de QK, que é a sala de pausa, a gente fica nos intervalos. Lá tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar fazer uma selfie não tão zoada, mas é por conta de não mostrar muita coisa aqui por segurança minha e da empresa, entendeu? Mas é isso. Vou mostrar pra vocês o que eu trago na mochila pra passar o dia aqui. Minha alimentação, o besteirinho pra passar nos intervalos e a refeição principal. Agora eu vou pra salinha de QK. A gente chega lá na entrada e eu ando pra caramba pra chegar onde é a minha sessão. Vários barracões, mas ainda ela deixa mais próxima do que se eu viesse de transporte particular. Porque, se eu não me engano, o transporte particular, por ser brasileiro, o funcionamento é separado. Aqui no QK tem a parte de café, se você quiser escolher tipo um café. Aqui você põe a moedinha, você escolhe qual que você quer, se quer com açúcar, pequeno, sem açúcar. Tem sorvetinho também dentro da salinha. E se precisar de mais alguma coisa, tem algumas maquininhas espalhadas pela fábrica. Igual a que vocês viram aqui no refeitório. Então, se você precisar, além disso você consegue encontrar aqui na fábrica. Tipo assim, uma coisa de emergência. Esqueci de fazer alguma coisa, deu mais fome. Eu gosto de trazer um pouco mais pra, se caso precisar de fazer mais horas, se você já tem comida suficiente aqui e não vai passar mal ou passar fome. Eu gosto de trazer aqui na mochila, rapaziada, a comidinha principal. Eu trago água também. Essa aguinha aqui tem que dar pro dia todo ou um pouco mais. Tem o miojinho também. Tem uma pesteirinha de recorte que eu vou mostrar pra vocês na hora que for pro QK. Uma castanhazinha. É o básico que eu trago mesmo. O principal mesmo é a refeição. Por isso que eu gosto de jantar, a gente sai de casa. Agora é 9h55. Hora da pausa, 9h56. Hoje eu vou comer isso aqui na hora da pausa. É um bisqueitinho de arroz com saborzinho de cabarão. Tão uns pedacinhos de cabarão bem pequenininhos. Como o intervalo aqui é curto, vou aproveitar pra poder comer isso aqui rapidão. E ir no banheiro. E eu gosto de sair lá fora pra dar uma respirada, porque aqui tem muito robô que solda. Comece com solda, né? Até a máscara não saiu do rosto, né? Eu vou aproveitar e vou lá fora tomar um ar, tá ligado? Porque fica de máscara e aquela fumaça, aquelas coisas. Então eu gosto de ir lá fora um pouco, depois comer aqui e ir no banheiro. São 10 minutos pra fazer tudo isso e tá na linha de volta, tá ligado? É muita correria. E é longe de onde eu venho até aqui, entendeu? Então bora então terminar de comer logo esse biscoitinho. E ir lá pra fora pra respirar um pouco e depois voltar pra linha já. Bora voltar com a próxima pausa. É só a do almoço. Muito mais. Bora almoçar agora. Na verdade jantar, né? O horário é meio confuso, a gente ficar trocando de turno toda semana. Ou às vezes alterado aleatoriamente. Aí fica mais difícil. Bora então comer. Faltou muita gente hoje também. Eu procurei saber, a pessoa falou que também a fábrica dispensou bastante pessoas. E pessoas que trabalham, tá? Pessoas que trabalham. Mesmo precisando de gente, eles dispensaram alguns funcionários. Conta de ser a maioria de empreiteiras, né? Bora, eu não sei. Tipo assim, o motivo. Foda, hein? Imagina, você vem trampar, cara. Ah, ou você tá trampando direitinho. O pessoal fala assim, eu não preciso vir mais. É, o pessoal que tá aí no Brasil, eu acho que é fácil estar aqui do outro lado do mundo. Cara, a máscara fica muito pressionada no rosto, mexe com solda, né? Então acaba... Até sair isso aqui demora, hein? Nossa. Só amanhã mesmo pra sair. Bom, peguei um cafezinho pra tomar também. Pra dar uma liguinha. Não tomei café até agora. Gosto de tomar esse rio Monda aqui. É um cafezinho um pouco mais forte, gostoso. Lembra um pouco mais do Brasil, mas é um café com leite, né? Café puro aqui, a maioria tudo sem açúcar. Esses enlatados aqui, que são práticos. Gostosinho, eu gosto de tomar esse aqui. Café bem mais forte. Isso aqui é a hora que, tipo assim, começa daquela... A hora do cochilinho, a gente vai, tipo... Não vai entrar em cochilo não, vou tomar um café. A semana é um pouco puxado. A gente tá acostumado de dia, né? Aí agora entra a noite, fica mais difícil. Fica, tipo assim, o corpo tá acostumado de dia e noite, né? Fica essa alternação. Então sempre o primeiro dia da semana acaba sendo um pouco mais puxado. Agora então, espera mais um pouquinho aqui, ó. Bateu o sinal. E aí, tomar um cafezinho. 2 e 46. Tá tudo invertido aqui pra vocês, porque eu tô com a câmera afrontada, sei lá. Pra mim, consegui pegar uma imagem boa, por causa que aqui tá muito escuro, né? Então eu consegui pegar um refletor muito bom pra isso. E aquele cafezinho que eu ia tomar na hora do almoço, deixei pra tomar depois. Tô tomando ele agora. Achei mais interessante, porque não tava tão cansado. Mas agora... Vem o último Q-K, né? Ter esse. Depois o próximo é que vai ter hora extra. E hoje provavelmente ainda não avisaram a gente. Mas como o último Q-K, pode ser que avisem a gente. Mas provavelmente hoje seja duas horas. Não muito programado, por conta que teve muita falta, né? Mas adianta o meu setor, vou lá e ajudo eles. É mais ou menos assim hoje. Finalizado mais um dia. Agora, vou botar umas portas e vai pra casa. Porque ainda não acabou o dia. Porque nós tá de noite, que acabou o dia. Bom, aproveitei e peguei um suquinho lá na máquina, que vocês viram. Eu não sei do que que é, mas pelo que eu vejo assim por cima, parece que é um negócio que de emergir. Vou testar. É novo na máquina. Eu gosto porque tem algumas coisas, algumas bebidas, que elas não são... Vendidas no mercado normalmente. Elas são vendidas somente na maquininha. Então, vou aproveitar pra experimentar também. E, já que tem energia, porque tem muita coisa pra fazer ainda, né? Mas, é... Do nada, ficou mais frio do que ontem à noite. Na hora que eu tava vindo trabalhar. Por conta de que tá acabando o inverno, entrando a primavera. Então, as flores estão até florescendo. Vou colocar as sácoras, né? O pessoal gosta bastante aqui no Japão. Algumas imagens pra vocês. Bora lá, esperar agora o transporte chegar pra gente ir pra cá. Mas, é pra poder continuar fazendo as coisas que tem que fazer. Então, já mete o dedão no like, hein? Boa cura, hein? E isso, ó. Então, acabei cochilando um pouco no ônibus. Tô chegando agora aqui em casa. Então, vou aproveitar, vou comer alguma coisa bem leve. Tirar um cochilo, né? Tomar um banho. E depois eu vou treinar. E dar uma esfriada no ônibus, acabou demorando um pouco. Então, é isso aí. Entrar agora. Tomar um banho, comer alguma coisa. Dormir. Na hora que acordar, eu volto gravar pra vocês. E essa é a rotina do Japão aqui, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.